Oh, xixime, xixime, quem tá assistindo esse vídeo do Homem-Aranha pelo celular, já deixa o like Aproveita e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito Aranha saia dessa tela, já faz muito tempo que a gente brincou Esconde, esconde ou pega, pega, é no zerinho ou um que você se ferrou Vou me esconder ali no beco, ninguém vai escapar de mim Jogo a teia, saio pendurado, achei Joaquim Saia eu já bati, vou achar os outros já, né que é pra eu e você Só adianta se esconder, um, dois, três, bati você Só falta mato pro fim, rapidinho eu vou achar a cabeça, cadê você Quero ver tu me vencer, no salve todos mando ver Se você gostou, deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Homem-Aranha Pra falar com a gente é só seguir no Instagram Tchau!